Olá, meus amores. Espero que vocês estejam bem. Para a galera que está sempre por aqui, meu muito obrigado. Para a galera que está chegando agora, sejam bem-vindos ao canal. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Aproveitando o Ibalo, não esquece de dar aquela curtida, não esquece de se inscrever para estar dando aquela focinha para a Miluska-chan e de comentar. Lembrando que as indicações de vocês são sempre muito bem-vindas. E, claro, só não vou reagir caso tenha algum problema com direitos autorais ou se caso o vídeo já tivesse sido excluído. Beleza? Aproveitando, gente, a história, hoje nós vamos reagir ao rap do escado com o método do canal Enigma. Então, para quem não sabe, a galera do canal Enigma está passando por uma situação um pouco complicada, justamente porque eles levaram 12 strikes, então está todo mundo muito triste. Eu, inclusive, amo o canal, gosto muito das músicas. A gente já reagiu a outros vídeos deles, então eles estão correndo o risco de perder o canal. Por causa do One Piece, que teve lá um problema com a Toei, então a gente, na verdade, e por conta disso eu tive que retirar alguns dos vídeos que eu reagi do One Piece lá do canal Enigma. Então está todo mundo muito triste aí e força, força Enigma, né? Espero aí que vocês consigam reaver essa situação. Beleza? Então, lembrando que está rolando lives lá na roxinha, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, assim como o link do vídeo original. Não sei até quando o vídeo vai poder estar disponível, porque até onde sabemos, eles tiveram problema com os vídeos do One Piece. Então a gente não sabe se os outros vídeos vão ser excluídos ou se eles vão realmente perder o canal por conta disso. Mas vamos fazer o nosso react e dar aquela forcinha lá para o canal. Beleza? Então vamos lá para o nosso react de hoje, né, galera? Vamos que vamos aí pelo canal Enigma. E dar aquela forcinha, né, gente? Vamos ver aí se eles conseguem realmente reaver essa situação. Espero que dê tudo certo para eles. Um povo massacrado conheceu o seu final Tantas vidas são perdidas na guerra em Estival Uma ordem, um massacre, um alquimista federal Sou a prova viva que ódio gera ódio no final A pesquisa do meu irmão e meu braço contive Mas infelizmente ninguém foi salvo Eu vivo para mostrar que o meu ódio vive Cada alquimista é o meu ódio Seu ódio sistemático só faz minha raiva crescer Um assassino de alquimistas ninguém poderá deter Pelos olhos vermelhos vingança eu vou trazer Minhas cicatrizes são maiores do que a que você vê Não faço direito, pode todo o seu corpo desintegrar Pela alquimia, eu monto alquimistas, me chamo e discar Aqueles que quebram a ordem natural Os responsáveis pelas minhas flores Conheceu o perigo do chivaliano, dos rumores Gosto muito, gente, do aninho Já vesti Meu trilho, você é a filha Então pode atirar Você tem todo o direito de poder me dar um tiro Você assinei gente inocente Mas poucos vejo minha mente confusa Sinto ódio de toda essa gente Mas de que lado eu estou na luta? Veretas se abriram na guerra civil Mas fecharam é um golpe de estado Trago a ira de quem já se viu Ser enganado por cada pecado A guerra foi gerada pela inveja Vocês não terão Minha salvação Minha vingança é tudo aquilo que me resta Lutar em nome do meu povo É então Minhas cicatrizes são maiores do que a que vem Eu tive uma salvação Mas quando é ferido, mas quando é que é ferido não Quando o que foi que eu me tornei um bom? Sem sentimentos e sem coração Mesmo seguindo o ciclo de ódio Toda essa negatividade não quis Eu posso até ser alguém impertuável Mas vou lutar pra mudar esse país Uau, uau Hoje sei que não venci de mim Uau, uau É o fim do alquimista carmesim Uau, uau Acho melhor que não cumpre briga Se não quiser ficar com uma estaca na barriga Sei que não apago todo crime cometido Mas vou me redimir no dia prometido Até mesmo se a ira fica no caminho Vai conhecer a ira de um povo num homem só cedo Destruição, reconstrução Tenho os dois poderes na minha mão Numa luta até norte, juro, não paro Vou fazer o círculo de transmutação contrário Minhas cicatrizes são maiores do que a que vem Tá vendo a vantagem de ter memória de frango? Eu não lembro boa parte da história dele E aí parece que o Kudu fica sempre muito emocionante Top, 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 top Então galera, sabe uma das coisas que... Claro, eu assisti Hunter vs Hunter Bem depois que Fumetam Então essa história do Scar me lembrou muito agora O do Kurapika Que ele tem essa mesma questão aí também De vingança, que o povo dele foi dizimado e tudo mais E aí eu lembrei Até por causa do olho vermelho que ele fala Eu acabei lembrando lá dele Mas gosto muito do anime Assim, eu tenho muita vontade de reassistir, gente Porque como, assim, eu tenho uma memória de frango Eu esqueço muito de detalhes Que, querendo ou não, acabam sendo relevantes Eu lembro do geral, mas tem uns detalhes assim Que realmente me fogem a memória E o caso do Scar era um deles Eu lembro, né, da história dele Que, enfim, o povo dele foi dizimado Que ele procurava, né, vingança e tudo mais Só que eu não tô lembrando muito bem Se ele consegue reaver essa situação Reaver nesse sentido de vingança Porque não é culpa dos alquimistas, né Foi culpa lá daqueles pecados lá, né Que, enfim, são os vilões do anime E aí foi isso que, na realidade, fez com que gerasse Enfim, né, o problema lá com o povo dele Então, realmente, eu não me lembro muito bem Se ele volta Se eu não me engano, ele chega até a ajudar O Edward, né Eu acho que ele chega a ajudar o Edward Mas eu não tenho certeza, não Mas eu amei a música O Canal Enigma realmente faz um trabalho maravilhoso Eu sempre falo pra vocês que Eu não sou nenhuma especialista em música Então, assim, eu sempre gosto muito Das músicas que a gente faz aqui Que a gente reage aqui com vocês Porque é um trabalho muito bonito É um trabalho muito bacana Eu amo anime Eu amo série Eu amo esse mundo geek E esses canais, eles conseguem trazer isso Assim, de uma forma tão bacana, né Então, eu espero que o Enigma, de fato, consiga reaver E se eles não conseguirem reaver o canal deles Com certeza a gente vai fazer uma campanha aí Pra que eles consigam Na verdade, tentar resgatar Alguns aí Alguns não 95, 99,9% dos seguidores deles Até porque deve ser É sempre muito difícil, né A gente E mais no caso Como eles são bem conhecidos Realmente Isso vai ser muito bacana, né A gente vai conseguir ajudar eles aí Com certeza Beleza, meus amores Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esquece de dar aquela curtidazinha básica Não esquece de se inscrever e de comentar Beleza, ó Beijo enorme pra vocês E até o nosso próximo vídeo